Mudanças O sol leve pra levar As horas vão passar A noite aparecer A chuva vai voltar E o dia amanhecer Você vai se casar Seus filhos vão crescer Um amor vai terminar Outro vai renascer Mudanças acontecem Na vida de alguém Mudanças acontecem Na vida vão viver Viver assim é bom Sem nada pra beijar A vida que me leve O sol leve pra levar Um dia vai perder No outro vai ganhar Uma amizade vai nascer Voltar vai acabar Você vai recordar Depois vai esquecer Ficar se perdoar Depois reconhecer Ficar se perdoar Depois reconhecer Sem alguém Mudanças acontecem Mudanças acontecem Na vida vão e vêm Viver assim é bom Sem nada plantejar A vida que me leve Sou leve pra levar 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 O seu nome de França Tro lawsuits Se perdoar Eu não me lembro Eu não me lembro Conhecer Sua